Olá a todos, sou a professora Keila, a nossa disciplina é clínica cirúrgica, tá bom? Vamos ao conceito de clínica cirúrgica? É a parte da medicina que lida com doenças, condições físicas que necessitam da incisão dos tecidos humanos. O que é incisão? Incisão é o corte, não é verdade? Então necessita desse corte para remoção, ou seja, a retirada de um órgão que está doente ou algum tecido. Antigamente não tinha avanço na medicina a respeito da cirurgia. Hoje a gente já vê muitas técnicas, né? Muitas técnicas eficientes que têm êxito nessas cirurgias. E cabe ao técnico de enfermagem obter conhecimentos. E hoje vocês estão tendo esse conhecimento, adquirindo mais conhecimento, né? Para dar uma boa assistência de enfermagem para esses pacientes. Então, a enfermagem cirúrgica. O que nós iremos prestar para o paciente? Iremos o que? Dar assistência ao paciente cirúrgico nesses períodos. Quais são esses períodos? Pré, trans e pós-operatório. Nós devemos dar assistência de enfermagem nesses períodos, que nós iremos ver mais na frente esses períodos. Com o objetivo de prevenir complicações físicas, emocionais para a reabilitação e a recuperação desse paciente. A cirurgia é caracterizada por quatro tempos. Ou seja, esses quatro tempos, quando o paciente está lá no centro cirúrgico, o cirurgião, ele vai começar por algum tempo. Como assim, professora? Nós iremos ver agora. Os tempos são direse, hemostasia, herese e síntese. Como assim? Não estou entendendo. Vamos lá. Direse é a divisão dos tecidos. Ou seja, o primeiro passo que o cirurgião vai fazer. Ou seja, realizar aquele corte. E nós chamamos de direse. Herese. Hemostasia é parada do sangramento. Obviamente, quando faz o corte, começa a sangrar, porque cortou alguns microvasos, né? E tem que parar esse sangramento. Aí, esse sangramento é parado com algumas compressas que o cirurgião coloca ou alguns tipos de pinças, tá bom? Herese. Herese é a remoção de um tecido ou de um órgão que está doente. Ou seja, ele fez aquela cirurgia com aquele objetivo de tirar o quê? Algum órgão que está doente ou algum tecido. Então, é o terceiro passo. Vai remover esse órgão que está doente, tá bom? Então, nós chamamos de herese. E a síntese é o fechamento dos tecidos. Ou seja, o último passo, tá? O cirurgião vai fazer aquela sutura. Esse nós chamamos de síntese, o último passo. Aí é uma figura para vocês analisarem como esses tempos cirúrgicos, tá bom? Vocês estão vendo na figura o cirurgião fazendo a incisão, que nós chamamos de diirese. Depois vem lá o outro passo da hemostasia, estancando o sangramento. E depois a herese, removendo algum órgão. E o último passo, a sutura, tá bom? Que vocês estão vendo aí alguns pontos. Esse nós chamamos de tempos, é as fases ou tempos cirúrgicos. Pois bem, existem tipos de cirurgia quanto à situação. Ou seja, digamos aqui o exemplo que nós colocamos, os tipos de cirurgia. Emergência, urgência, eletiva, opcional, necessária e paliativa. Para nós entendermos quanto ao caso, vamos analisar a emergência. Emergência já está dizendo, né? Tem que ser agora. Ou seja, o exemplo que nós colocamos aí foi o quê? Uma hemorragia intensa. Eu tenho que parar essa hemorragia, né? Então, é caso de urgência. Não, não pode esperar. Tem que ser naquele momento, tá? Aquela cirurgia. Urgência. Pode esperar um pouco. Ou seja, entre 24 horas a 30 horas. O exemplo que nós colocamos foi uma infecção aguda biliar, né? Ela pode esperar um pouquinho. Mas não muito tempo, tá? Não muitos dias. Que pode ocasionar uma complicação. Entre 24 horas a 30 horas, tá? Eletiva. Eletiva, a gente sempre vê, na maioria dos casos, né? Que essas cirurgias, chamamos de eletiva, que tem que ser operada. Aquele paciente tem que ser operado, né? Então, uma hérnia simples. Esse paciente vai sentir muita dor. Ele necessita de ser operado, né? Então, é eletiva. Opcional é aquele... O paciente vai dizer se quer ou não quer operar. Um exemplo, um reparo vaginal. A mulher que vai decidir. Não, se eu não quiser, eu não faço, né? Então, é opcional. Necessária já está dizendo. Há necessidade do paciente, sim, ser operado. Mas ele pode... Essa cirurgia pode ser planejada por algumas semanas. Ou meses, tá bom? Paliativa. A paliativa é quando um paciente está bem complicado, né? E vai... O cirurgiante diz assim, não, nós iremos fazer uma cirurgia, mas vai ser paliativa. Ou seja, vai reduzir um pouco, mas não vai resolver, entendeu? Vai amenizar o quê? A dor. Mas não vai resolver aquele problema, tá bom? Então, esses são os tipos de cirurgia quanto à situação do caso, daquele paciente. Sim, no centro cirúrgico tem normas rotinas, tá bom? E nós iremos ver, nesses slides, algumas normas e rotinas que tem. As normas gerais lá no pré-operatório, que é o início, onde o paciente chega, ele vai... Antes de ser operado, ele vai passar por alguns processos. E nesse pré-operatório, eu tenho que ter algumas normas e algumas rotinas que o hospital tem. Ou seja, no setor de internação. O paciente está lá internado. Quais são as normas e rotinas que eu tenho que ter? As normas, a gente sempre sabe, né? Que nós devemos sempre lavar as mãos antes e depois de manipular o paciente. Para quê? Para evitar o quê? Infecção, tá bom? O banho no paciente, antes dele ir lá para o centro cirúrgico. Sempre o médico pede para o paciente banhar. Então, esse paciente, nós iremos... O técnico de enfermagem vai avisar esse paciente. Olha, você vai ter que banhar, né? Esse banho é necessário para amenizar muitos micro-organismos, tá bom? Quando chega lá no centro cirúrgico. E também, ele deve realizar tricotomia. O que poderia ser essa tricotomia? Tricotomia é raspagem dos pelos ou dos cabelos, tá bom? Isso de acordo com o tipo de cirurgia e o local onde vai ser essa cirurgia, tá bom? Então, se é necessário uma tricotomia, o médico irá prescrever lá, realizar uma tricotomia. E vocês já estão sabendo o que é tricotomia, tá bom? Então, no setor de internação, essas normas, sempre lavar a mão, comunicar o paciente para banhar, realização da tricotomia, tá bom? E no centro cirúrgico, quando esse paciente vai lá para o centro cirúrgico, o que eu tenho que colocar no paciente? Eu tenho que colocar o quê? Touca, máscara, se necessário, propéis, tá bom? E aventais, isso se necessário, tá? Isso são normas e rotinas lá do centro cirúrgico, para não haver infecção hospitalar. Também, falando sobre normas e rotinas, temos o preparo da equipe cirúrgica e do campo operatório. Ou seja, o paciente já saiu lá no pré-operatório, vai lá para o centro cirúrgico, a equipe que irá estar realizando esta cirurgia, tem também que fazer um preparo. Ou seja, tem que realizar a anticepsia, tá bom? A degemação das mãos e do antebraço antes do procedimento. Aí a figura, vocês estão vendo uma pessoa lavando as mãos. O cirurgião, o instrumentador cirúrgico, o auxiliar do cirurgião, deve realizar essa anticepsia. Lavar as mãos, o doço, a palma da mão, entre os dedos, o antebraço, as unhas, com esse detergente. Pode ser o povidine de 1% ou a clorexidina, tá bom? Essa clorexidina já vem com a escovinha adequada para o cirurgião realizar essa anticepsia. Depois que o profissional realizou essa anticepsia, ele irá o quê? Vestir o capote, ou seja, fazer a paramentação, usar aquele avental, tá bom? Mas ele irá usar de uma forma técnica e asséptica, que não pode contaminar. Porque ele já realizou a desgermação das mãos, tá bom? Então, na figura que vocês estão vendo abaixo de paramentação, vocês estão vendo uma técnica aí. O cirurgião irá pegar pela parte interna do capote e irá introduzir os seus braços, tá bom? Então, depois que colocou os braços, o circulante, o circulante que ele pode manusear em qualquer coisa, irá ajudar, irá pegar também novamente na parte interna e puxar para a manga e mais para cima, para ficar até no punho. E depois irá o quê? Amarrar, tá bom? Esse cadarço, tá? Por que o cirurgião não pode amarrar esse cadarço? Porque ele já realizou a anticepsia. E quando ele realiza a anticepsia, ele não pode manusear em nada, mesmo que os materiais estejam esterilizados, tá bom? Aí depois de vestir o capote, tudo direitinho, ele irá calçar as luvas estéreis. Tá bom? Aí são os processos de como colocar uma luva estéreo. Sempre começar colocando a luva estéreo na mão não dominante, depois coloca na mão dominante e sem correr o risco de contaminar essa luva estéreo. Depois que o paciente chegou no pré-parto, a equipe de cirúrgica fez a desgermação das mãos, o cirurgião se vestiu, vestiu o capote, calçou as luvas, agora irá lá para o preparo do campo operatório. O paciente já está lá na mesa cirúrgica, ele irá colocar esses lençóis estéreis, tá bom? Esses lençóis são estéreis. E depois irá colocar um lençol fenestrado, que esse lençol fenestrado tem uma abertura no meio, como vocês estão vendo nessa figura, tá? E quando essa abertura está no meio, o cirurgião irá fazer a antissepsia do local, tá bom? Para depois começar a fazer aqueles tempos cirúrgicos, que é o primeiro tempo, que é a direje, tá bom? E tem que realizar essa antissepsia antes de começar a cirurgia, tá bom? E o meu comportamento durante o ato cirúrgico? Como eu devo me comportar? Vamos lá, dar uma olhadinha. Manter o uso correto dos EPIs. O EPIs é o quê? A touca, a máscara, o propés, o aventais, tá bom? A equipe, multiprofissionais, é necessário ter esses EPIs lá na sala de operação, tá? Evitar movimentos, aglomerações que prejudicam a ventilação, tá bom? Se tem muitos materiais dentro do centro cirúrgico, retirar, porque isso também atrapalha a ventilação. Manter a porta da sala de operação fechada, porque se eu abrir a porta, a ventilação não vai ficar um ambiente e uma ventilação adequada, tá bom? Evitar conversa desnecessária, não conversar coisas que não têm a ver durante a cirurgia, tá bom? Anotar intercorrências, ou seja, o meu paciente teve alguma complicação, o que eu utilizei? Tenho que anotar também lá as intercorrências, tá bom? Ficar atento nas contagens das compressas cirúrgicas e informar a equipe qualquer diferença antes do fechamento da incisão. Ou seja, se lá na cirurgia foi utilizado 15 compressas, e eu observei que só tem, digamos, 13 compressas, cadê as duas, né? Devemos procurar e deixar todas essas compressas no local. Se está faltando alguma coisa, comunicar ao enfermeiro, ao cirurgião, porque ele tem que dar conta da outra compressa, digamos assim, porque pode acontecer alguma anormalidade, né? Então, tenho que observar tudo isso. O ambiente cirúrgico. Vocês estão vendo na figura aí que o ambiente, lá no centro cirúrgico, ele tem que estar tudo organizado. Vamos dar o exemplo que nós estávamos sempre acompanhando o passo a passo. Depois de realizar a cirurgia, obviamente que esse centro cirúrgico vai estar todo sujo, não é verdade? E o que eu tenho que realizar? Eu tenho que pegar todos os materiais, ou seja, os instrumentos cirúrgicos, ou seja, retirar esses instrumentos cirúrgicos, mas antes de tudo, eu tenho que colocar as luvas de procedimento. Sim, coloquei as luvas de procedimento, irei pegar esses instrumentos, que estão sujos, e levar lá para a central de material esterilizado. Se eu observei que tem agulha, outro tipo de perfuro cortante, tenho que colocar na caixa de perfuro cortante, tá? Retirar lençóis que estão sujos, colocar para a lavanderia, limpar todo esse ambiente cirúrgico, as bancadas limpar com álcool 70, tá bom? Porque depois de realizar uma cirurgia, o centro cirúrgico já tem que estar pronto, tá? Tem que estar limpo e organizado. Como eu falei, o ambiente cirúrgico, nós temos que tirar alguns materiais que são instrumentos cirúrgicos, que vocês estão vendo na figura, que é um porta-agulha, que é tesoura, que é pinças, né? Que estão sujas. Eu tenho que retirar para levar lá para a central de material de esterilização, porque quando chega lá no central de material de esterilização, vai seguir os passos, ou seja, a pessoa irá lavar, né? Direitinho, depois vai embalar, selar, para depois ir lá para a parte da esterilização. Sim, no ambiente cirúrgico, aqui nesse slide está falando sobre alimentação. Nunca nós devemos se alimentar dentro do centro cirúrgico, porque o centro cirúrgico, ele tem que sempre estar com uma refrigeração, janelas e portas fechadas. Imagine aí, se eu for comer lá dentro do centro cirúrgico, como vai ficar o cheiro, né? E eu não posso se alimentar lá dentro do centro cirúrgico, tá bom? Tem um local específico que os profissionais devem se alimentar e depois disso desprezar num lixo de saco plástico resistente para não ficar aquele odor naquele bloco cirúrgico, tá bom? E depois encaminhar para o lixo, tá bom? E sempre desprezar toda a roupa suja no centro cirúrgico em saco plástico irresistente e encaminhar para o centro, encaminhar para a lavanderia, tá bom? No ambiente também, falando o ambiente cirúrgico, nós temos algumas partes que nós chamamos de restrita, semi-restrita e não restrita. Restrita já está dizendo, ou seja, são poucas pessoas que podem entrar naquele local, ou seja, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então, o exemplo que a gente dá é a sala de operação. A sala de operação não pode entrar qualquer pessoa, não é verdade? Então, nós chamamos de restrita. Semi-restrita já pode, tem alguma possibilidade de alguma circulação um pouco maior. Um exemplo que a gente dá é a sala administrativa, tá bom? Não restrita, a pessoa pode entrar. Um exemplo que a gente dá é o vestiário. O vestiário, né? As pessoas entram lá, vão se trocar para entrar no bloco cirúrgico, aí qualquer pessoa entra, tá? Então, nós chamamos de não restrita. Cuidade de enfermagem no peri-operatório. Chamamos desse peri-operatório os períodos de operação, tá bom? Então, os peri-operatórios nós chamamos de pré-operatório, trans-operatório e pós-operatório. Ou seja, o pré-operatório, o paciente irá chegar para internar e a gente tem que observar se esse paciente já realizou todos os exames, se está tudo ok, tá? Iremos dizer a ele para fazer jejum, fazer tricotomia para realizar no dia seguinte a operação. No trans-operatório, no trans-operatório já é o local aonde o paciente vai estar que ele estará lá no centro cirúrgico e o trans-operatório é a parte aonde que vai realizar a cirurgia, tá bom? E pós-operatório, quando o paciente sai da sala de operação. Tem, e ele vai para uma sala de recuperação, iremos observar tudo direitinho como é que ele está, tá bom? Então, o pré-operatório divide-se mediato e imediato. Como assim? Mediato é a parte aonde que a gente vai analisar os exames, se está tudo ok, para a gente ver se o diagnóstico é esse mesmo, tá? Tipo, as 24 horas antes de que vai anteceder aquela cirurgia, tá? Se está tudo ok, se está faltando outros exames, nós iremos comunicar ao paciente para ele realizar, tá? Então, é o período desde a indicação para a cirurgia até o dia anterior a mesma. O pré-operatório imediato. O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas anteriores que esse paciente irá realizar a cirurgia. Ou seja, são 7 horas da manhã. 7 horas no dia seguinte ele irá realizar essa cirurgia. Então, esse período todo eu tenho que observar esse paciente se ele já está fazendo o jejum, né? Se fez a tricotomia e se o médico prescreveu algum medicamento irei realizar esse medicamento nesse paciente. Então, nós chamamos de imediato. temos o trans-operatório. O trans-operatório é o local a gente já até havia falado é o local onde o paciente já está lá no centro cirúrgico. A equipe cirúrgica irá colocar os lençóis no paciente são lençóis estéreos, tá? Depois fazer a anticepsia para começar a cirurgia em si, tá? Também o pós-operatório temos imediato, imediato e também o tardio, tá? Depois que esse paciente saiu lá da sala de operação que nós chamamos de trans-operatório ele irá lá para a sala de recuperação pós-anestésica até a anestesia acabar. Depois que a anestesia acabou ele irá lá para a enfermaria, tá? E imediato é as primeiras 24 horas após a intervenção anestésico cirúrgico eu irei observar como esse meu paciente está imediato depois que acabou a anestesia eu irei observar 24 horas depois dessas 24 horas nós chamamos de imediato ou seja entre as 24 horas até a alta do paciente eu irei também observar se ele está evoluindo bem ou se tem algum problema, tá bom? E também o tardio é depois de 7 dias aí também a gente já analisa também esse caso desse paciente Técnica de transporte no pré e no pós-operatório se temos temos que ter esse cuidado no transporte do paciente ou seja um transporte de paciente crítico o paciente está entubado está monitorado será se é qualquer pessoa que pode levar lá para a sala de operação? Não a equipe tem que estar presente porque pode ocorrer uma intercorrência nesse percurso até a sala de operação e nesse caso esses pacientes críticos tem que a equipe tem que encaminhar tem que ir junto com esse paciente tá? E quando chega lá no transporte para a sala cirúrgica tem que ser numa maca apropriada com grades tá bom? Para esse paciente não cair quando chega lá para transportar na mesa cirúrgica tem que transportar de uma forma correta se esse paciente tá deambulando se não tem nenhuma complicação para poder andar a gente comunica fala com ele que ele pode levantar para chegar até sentar na mesa cirúrgica quando chega senta nessa mesa cirúrgica nós iremos nós iremos posicionar esse paciente conforme como vai ser essa cirurgia e sabemos que temos alguns tipos de posições tá bom? ou seja uma posição ginecológica uma posição do sal uma posição cimes conforme a cirurgia o local da cirurgia a gente irá colocar esse paciente na posição correta tá? e aí o anestesista vem para anestesiá-lo tá bom? preparar colocar na posição correta para o anestesista anestesiá-lo e sempre observar como está o equipamento os materiais do centro cirúrgico como está lá o monitor está funcionando como está o oxigênio tem oxigênio suficiente tenho que observar isso tudo tá? e depois o meu paciente irá para a sala de recuperação pós-anestésico irei dar toda a assistência de enfermagem fazendo em sinais vitais monitorando se ele está evoluindo bem se não tem alguma complicação sim observar os equipamentos também da central de recuperação pós-anestésica eu tenho que observar isso tudo isso faz parte também do técnico de enfermagem realizar essa cirurgia tá bom? então essa foi a nossa aula muito obrigado Tchau